Tudo bom meus amigos, como é que estão? É tanta história que a gente até fica meio assim, eu deveria ter notado, mas não, nunca anotei Mas no último vídeo eu tinha falado sobre causa sobre a ação Mas como eu disse, eu nunca vi nada desses causas que me contaram Até tinha um soldado que foi para a guarda e falou assim, o sargento meio brincou com ele Falou assim, ó, tu vai estar de serviço aonde? E eu lá no Aprove, na caixa d'água lá E ele, cuidado com a noiva de branco E ele disse assim, ele pegou e tirou umas camisinhas do bolso e botou na mesa Sargento, não, está aqui para a noiva de branco, né Quer dizer que ele ia, né, a noiva que tinha que cuidar dele Mas eu estava na, tirando o serviço na, porque até o, do dia que eu entrei Até julho, eu entrei em 1º de março Até julho, meados de julho, eu fiquei na companhia, né Cuidando do, do, fazendo o que tinha que fazer, né Fazendo o que tinha que fazer Tirando o serviço, porque as coisas todas Era soldado, não tinha ido para o Pelotão de Obra Depois de julho que eu fui para o Pelotão de Obra, né Então, eu tirei bastante serviço nesse meio tempo, né E aí, um dos, o, aí um dos serviços estava na oficina Na garagem, né, de blindado E lá na garagem de blindado, tinha um Era, estava meio frio, meio, né E aí, eu peguei e Peguei e estava assim, aí me falaram que tinha aqueles blindados Tinham vindo do Vietnã, né E eu pensei assim, ah, quanta gente não morreu aqui dentro Do, desses blindados aqui, né E, mas isso era de tarde E aí, passou, passou a tarde Chegou a noite, né, e eu tirei mais um ou dois Quarto de hora Mas, no quarto de hora da noite Aqueles blindados começaram a estralar, né E deveria ser o aço, o motor deles Resfriando, né Porque é um, eles ficam muito quentes, né E aí, o aço dilata, né E com o frio, ele se contrai Mais ou menos isso E ele dá aquele barulho, né Até casa de madeira também dá E aí Aí eu, eu não era acostumado A ficar tão tempo acordado e de pé, né Eu fusei, eu comecei a cochilar assim E atrás de mim tinha um blindado E eu E Uns 50 metros de mim Tinha um outro posto Que era do Menos até Que era do Do posto de gasolina, né Então, era eu E mais outro soldado Quer dizer, eu não ficava totalmente sozinho Falou pra mim o que que houve Tá dormindo, eu vi o fantasma E eu, não, eu tô dormindo E não Fui pra luz ali Fiquei meio ali, né E eu achei que era um fantasma Mas depois eu tava pensando assim Não, mas não é fantasma Porque Aqui é o único lugar que diz que ninguém viu nada E eu não vai ser eu que eu vou falar E E eu tava de tarde pensando que ali Tivesse Aquele blindado Ele tivesse morrido alguém Então ficou no meu consciente E eu provo isso depois Num outro campo que eu fiz Né Que eu fui de curioso Né Porque eu era Eu era Quando eu andava fazendo pelo rande-obra Eu ficava sempre Lá pelo quartel Né Achando Coisa pra fazer, né E E aí E aí eu peguei, né Aí o Aí tinha um campo Que eu Que eu fui Né Que eu pedi pra ir Fui, né Poucos campos que eu fui Eu fui em Bivac Que não é campo, né Mas Bivac Boina Que é Boina Que é Obrigatória Eu fui em quatro campos só Que aí era esse que eu fui Que eu não lembro do que que era E Até bom campo até Parecia Era Tinha a instrução De 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 Com escudo Tipo É Quando a pessoa Confronto com sem terra Né Era Tinha Bem Era bem Bem interessante esse campo Até E o Saicã Que é o campo Do Um campo Que tem que ir com toda a unidade militar Né Base Aeronáutica Né Talvez Acho que até a marinha De Porto Alegre De Porto Alegre Ou Rio Grande Dentro também Fazendo Instrução E aí Eu fui nesse campo Né E E aí Nesse Nesse campo Que era aqui na Santa Maria Aqui no sismo Né Era essa instrução De 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 E aí Eu peguei E Tava frio Chovendo Né E E Um vento Forte Né E aí Eu Passou o dia inteiro Aquele vento Né E à noite Aí nós fomos para uma espécie de área, uma coberta, eu e o resto da minha tropa, só que a gente tinha que tirar a guarda, e aí eu tirei a guarda em um ponto que tinha umas lenhas, o meu colega do outro ponto com a mag, eu com o fuzil e ele com a mag, no outro extremo, acho que uns 50 metros longe de mim, e assim ia, e aí eu peguei e falei assim, aí tinha uma parede, mas a parede era alta do chão, uns 30 centímetros, ali eu para onde eu guardava, eu botava lenha, uma lenheira que tinha, e eu peguei, vou sentar aqui, estava frio, com ponte, eu estou no campo, peguei e sentei, e o sono veio, e aí eu tinha acordado às 5 horas da manhã daquele dia, no campo, tinha dormido mal na noite passada, no campo a gente não dorme bem, não passa frio, mas dorme no chão, no saco de dormir, né, e eu não usava o saco de dormir, já por causa da correria que era, no outro dia para levantar, né, e aí, às vezes acordava a gente com um tiro de festim, né, aquele tiro só de pólvora, pito e gritaria, né, e já acordava e dormindo mesmo, já ia arrumando as coisas, né, então eu optava por mexer menos a mochila, né, só tirava, dentro do saco de dormir eu só enfiava a jaqueta, né, e tirava, e o saco de dormir eu fazia travesseiro, de dormir na grama mesmo, né, na grama, e aí, aí de manhã eu só enfiava o saco de dormir e já ia fazendo a barba, já fazia essas coisas, né, e ficava até mais pronto que os outros, enquanto eu estava lá enrolado com as mochilas do saco de dormir eu estava já pronto, né, com a mochila até nas costas, e aí, mas não ganhei destaque por isso, nem estava interessado em ser destaque de nada, queria servir, pronto, né, e graças a Deus eu servi dois anos e saí do quartel porque eu quis, né, o sargento perguntou, o sargento, eu acho que eu já tinha falado no outro vídeo, né, mas o sargento perguntou pra mim, dá o cursinho que eu quer ficar, e eu, não, sargento, eu quero sair, porque eu queria montar uma oficina mecânica, no fim não montei, né, já tinha comprado até ferramenta, alguns equipamentos, né, com o dinheiro do quartel, e no fim eu não, acabei não montando, e depois acabei vendendo essas ferramentas e máquinas que eu tinha, né, não me arrependo, né, de repente não era pra mim ser, de repente era pra mim ser vigilante, né, e sei lá, mais daqui uns anos dizendo que, sei lá, se é pra mim o que que eu vou ser, né, eu não penso nisso, né, e aí, e aí, aí eu sentei, né, nesse, num picador de lenha, né, e aí, e nisso, eu fiquei com aquele negócio do rondante, né, se o rondante me levantar, né, e aquele vento batendo, aquele vento frio, né, e aí eu, 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 eu com um poncho, né, e peguei o poncho e, e botei assim, né, pra me esquentar, e, e ele tinha touca, né, e peguei, botei a touca, e botei ele assim, né, pra me esquentar, e, 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 fiquei assim, e aí, dali um pouquinho eu, eu cochilei, né, aí cochilei, deu aquela, aquela rajada de vento, né, e, e eu olhei assim de canto, e eu olho assim na, na luz, né, tinha a luz, eu olhei no canto assim de olho, um, um, tipo um, um, um soldado com poncho, igual o meu, voando, né, por causa do vento, e eu me acordei assim quando ele não era nada, voltei a, a, deu, o coração disparou, né, porque sentado na hora, né, podia ser preso, tomar FATD, alguma coisa assim, e eu não queria sair com mal visto do quartel, né, eu sempre prezei, pra mim, por mais que acontecesse as coisas, sempre prezei pra sair bem, né, com, com, com coisas, e tanto que eu saí até com um papel a mais, né, que no outro vídeo eu falei o que que era, né, e novamente eu, eu não, eu não achei esse papel, né, e, e aí eu peguei, e, e aí eu saí, né, aí eu voltei a dormir, né, eu ia ter que cochilar assim, né, e quando eu fiz o olho, deu aquela rajada de vento novo, e aquela pessoa, aquele ser ali, né, né, de novo, né, e aí eu peguei, me levantei, tomei água, aí, passou aquilo aí mais uns, uns, umas duas, mais umas duas vezes, aquele, aquele vulto ali, né, e, mas eu não me assustei, não, não, eu acho que era meu psicológico mesmo, porque o quartel, a gente afeta bem o psicológico, né, e, e fica meio afetado, sim, mas não a ponto de, de enlouquecer, né, apesar que eu tive um, um, eu tava lá na época do, do acidente de blindado, no quartel, não estava, não, presente no, 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 no local, né, mas era o pessoal da minha companhia, né, e, nessa época eu tava no PO, e eu até tinha coisa, falado pra um amigo meu, pro colega meu, que eu ia naquele campo, né, mas acabei não indo, né, por causa que, assim, ó, teve uma vez que eu fui num campo, eu fui num campo, não, fui numa instrução de, escondido, né, aliás, não cheguei na instrução, eu peguei, não tinha nada pra fazer no quartel, e, 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 como ninguém mais, é, já era soldado já quase antigo, não, porém, não era danjado ainda, né, e, tinha aquela fama de ser parente do, 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 tenente, do, tenente coronel, né, do sub, sub capitão, né, sub capitão, é, é, do, do, do major, né, major, é, da época, né, não vou falar o nome dele aqui, porque eu não quero ter problema, né, apesar que ele já tá na reserva, e eu nunca, e eu não tenho, nunca usei aquilo ali, nunca usei ele, né, apesar de acharem, quererem que eu tivesse usado, né, e, e aí eu peguei, e aí, o pessoal não, não se importava, mas sim, né, né, mas eu, eu sempre seguindo a disciplina, né, prestando continência, nunca me alterei, nunca nada, e aí, eu peguei, entrei no blindado, né, e eu, falei pro, pro, botei meu cinto, né, de, 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 de serviço, e, e entrei no blindado, e sentei no blindado, né, dentro do blindado, assim, né, e aí, o pessoal começou a entrar de mochila, né, e eu vi que não era mochila vazia, porque, quando tinha formatura, né, a gente emprestava, é, é, caixa de, as caixas de descarga de plástico, né, já tinha até um estoque lá, só a, a parte de fora ali, a capa da caixa, né, a caixa oca, né, que cabia direitinho na mochila, então ficava até uma mochila bonita de ver, né, ou então outros que, que não, que iriam botar o enginho de, de pet, né, garrafa pet, de, de coca-cola, e ia pro, ia pro, ia pro formatura, né, porque era só formatura, só pra, pra, não era nada demais, né, ficava ali duas, três horas com a mochila nas costas, né, e, depois voltava pra companhia e entregava a mochila, então não tinha necessidade de encher ela de, 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 até pra desfile mesmo, não tinha necessidade de encher ela de, de, um, coisa assim pra ir pro campo, né, como roupa, kit de, de sobrevivência, né, essas coisas que tem, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, é, quando vocês pegaram a listinha do, de, de, do kit de, pra ir pro quartel, né, que tem toalha chinesca, leve só os material de higiene, né, tipo toalha de banho, é, né, a cueca, esses shampoos, tente levar a sabonete líquido, né, porque tem muitos lá que não vão ter, porque o quartel é uma mescla de, 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 de classe social, né, tem pobre, eu servi com, com pessoas pobres de, 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 tipo, catador de, 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 de... E esses catadores de rua, né, que catam papelão, catam coisa, né, hoje é chamado de garimpeiro, né, que é esse garimpo no lixo, né, inclusive até gente lá do antigo lixão já serviu com eles também, já serviu com gente rica, né, filhos de fazendeiro, então é uma... e é classe média, né, não média pra rica, mas eu gosto de dizer que eu não sou pobre, eu sou limitado, né. Então é uma mescla de pessoas, né, tinha colegas meus com relógio de ouro, com anel de ouro, que levavam quantidade grande de dinheiro, né, porque não era de cidade, né, era o filhos de fazendeiro, né, e pessoal que não tinha nada, né, que não tinha sequer uma passagem de ônibus pra ir, né. E... né, então é uma mescla de classe social, o exército brasileiro, que eu acho bonito isso, sabe, né. Ali não tem esse negócio de mimimi, não tem esse negócio de vitimismo, né, é o que é e deu, né. Aí o que que acontece? Eu botei o... Então, pra resumindo, leve só o necessário, eu penso assim, não precisa comprar kit de... aquele mundaréu de kit, de coisa que eles pedem, porque não vão usar. E eu mesmo, no meu tempo, eu não usei, agora o primo meu serviu ano passado, já deu baixa, ele comprou muita coisa, mas que eu e eu falei, é... Yuri, não precisa comprar tudo isso aqui, não precisa fazer tuas pai gastar, porque tu não vai usar metade. Só vai usar ali em duas, três formaturas de revista tropa e... e... e deu, né. O que tu vai usar ali é mandar comprar até querosene, não sei pra quê, até... Eu nunca... me pediram e nunca usei querosene, né. O que tu vai usar ali é a lanterna, é... kit higiene, né, o kit pra coturno, né, as toalhas de banho, toalha de rosto, né, material de fazer a barba, é... Mas isso é um... o agilete só e deu, não precisa muita frescura, né. Roupa, roupa não precisa, o exército dá, o exército dá calção, dá camisa, dá calça, da... 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 da gandola, dá... da... da... é... esse... Até um tênis eu concordo em levar, porque o tênis do quartel é muito ruim, é muito duro, não sei agora, né, é... ele dá coturno da... da... da tênis, né, dá chinelo de dedo, né, então não precisa levar, assim, muita... muita coisa. Eu não levei, eu só levei pouquíssima coisa, né, e até mesmo porque na época eu não queria... Eu sabia que o exército dava, então eu não queria gastar muito, né, né... Kit camuflagem, vai precisar, ou faça, né, mas isso aí é... é uma questão de... de ver. Não precisa se assustar que tudo, metade que é coisa alista, vocês só vão pra gastar, não vão... Usar nem... quase nem a metade, né, então eu tava... Entrei no blindado, né, só com cinto, e o... um dos soldados falou assim, já que... Entrou de mochila, né, e pediu pra mim segurar a mochila dele, eu vi que a mochila tava muito pesada, né, Tava a mochila mesmo de eu operacionar pra campo, né, e eu perguntei pra onde é que vocês vão... Ah, eu vou pra... aí nisso ele fechou a porta e o blindado começou a... a sair, né, E eu perguntei assim, onde é que vocês vão? A gente vai pra Alegrete, Alegrete é uma cidade bem longe daqui, né, E eu pensei assim, não, mas eu não posso ir pra Alegrete, né, Eu achei que era só uma instruçãozinha que tinha ali, E ele, tu não vai pra Alegrete? Eu falei, não. Aí nisso aí o blindado parou pra... pra... abrir a cancela, né, E eu peguei, abri a porta e desci, onde é que tu vai? Ah, vou voltar pro que eu tinha que fazer, não vou pra Alegrete. E saí. Então quase que eu fui, né, nessa... nessa missão aí pra Alegrete. Imagina se tivesse ido, cara, imagina se o blindado não tivesse parado, Eu tinha ido pra Alegrete, né, E passar o trabalho. Aí sim eu acho que até tinha sido preso, né. É uma... é história que não acaba mais em dois anos também, né. Outra coisa... O dia que eu achei que eu vi... O dia que eu achei que eu vi mesmo o fantasma, Eu tava na vila militar, né, tirando o serviço. E a vila militar tinha dois postos... Bom, né, dois postos... Digo, não bom assim, mas... Que era disputado pelos soldados. Que era o posto que fica... A guareta que ficava voltada pra o... Pra o... Pra o de carro. Ficava voltada... No fundo da vila militar, que ficava voltada pro exército, pro cemitério municipal, né. E ficava também perto do alojamento da guarda, né. E atrás do alojamento da guarda, desse... Dessa guarita tinha um prédio. Tem um prédio, né. De... Acho que três, quatro andares. Não é muito alto. Deve ser dos oficiais, né. E nesse prédio dizem que tinha uma... Uma guria lá que ela... Uma filha ou esposa de... De oficiais, né. Que ela gostava de se trocar. Né. E... E... Ficar nua dentro do... Do apartamento, né. E dava pra ver pela janela do... Do quarto da sala, né. E... Eu não sei se ela gostava de gordo. Ou se ela não gostava de gordo. Porque eu sempre fui gordo. Eu tinha 105 quilos na época. Hoje eu tô com 120. Né. E... E sempre fui gordo e grande. Eu nunca a vi. Né. Mas diz que tinha soldado que via ela andar nua pelo apartamento. E era nova, bonita até. Eu não lembro se era filha ou esposa. Né. E... E diz que eles viam tranquilamente, né. E eu nunca vi nada. E então numa dessa... Mas... Né. Olhar não é pecado, né. Pelo menos não naquele tempo. Aí eu... E numa noite eu tava nesse... Aí na outra... A gente pegava... Era da casa do... Do... Tenente... Não do... Era... Comandante da DE, eu acho. Era um bem grande da Santa Maria. Tanto que o portão da casa dele ficava separado. E tinha uma guarita só pra ele. Né. E aí... E aí eu tinha que fazer a volta pela rua. E ali na... Nessa guarita... Nessa... Nessa casa dele que... É... Ficava numa avenida, né. Fica numa avenida ali... Que é uma avenida que na época tinha muita... Prostituição, né. Muito... Problema, assim, de... 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 Prostituta, né. E gay, né. E aí... E elas ficavam ali pela esquina, né. Às vezes umas ficavam... Semi-núas. Outras ficavam até nuas mesmo, né. Pra chamar a cliente. E... Era um atrativo pro soldado, né. Dizem. Eu não sei. Depois que eu saí do quartel. Dizem que... Um soldado ali da... Da... Daquela... Como... Não tinha acesso por dentro da Vila Militar. Tinha que fazer a volta pela rua. Né. Esse soldado... E... Entrava pelo portão da casa desse... Grande aí do exército. E subia uma escadinha e ia pra... Guarita. E a guarita era bem grande. Né. Dizem que... Um desses soldados pegou... A noite marcou um encontro com uma... Uma... Dali... Das gurias ali, né. E abriu o portão e... Botou ela pra dentro da... Da guarita e... Fez o que tinha que fazer, né. Fez o serviço sem nota, né. E pagou ela e saiu. Aí diz que a outra vez de novo ele tava... Fazendo... Né. Aí já era outra. Aí ele pegou e... 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 Entrou na... Na hora dele, né. De noite, madrugada. Acho que era o segundo... 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 Primeiro, segundo, né. E... 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 Marcou um encontro com uma outra. E aí a outra fez a mesma coisa. Entrou ali, né. E disse que quando ele... Ele foi... Fazer o serviço sem nota era um... Era um gay. Era um traveco, né. E disse que foi aquele tendel. Porque ele não queria pagar, né. E aí disse que acordou ali... E... É... O pessoal da guarda. O pessoal ali da... Sorte que a casa do... 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 O pessoal tava vazia. Não... Eu acho que ele tava viajando. Ou alguma coisa assim. E... Tava... Não tinha... Né. E... Saiu ali o pessoal correndo. O pessoal da guarda, né. E... Diz que... Pegaram lá o... O puto dentro... O gay, né. Dentro do... Do... É uma coisa que me contaram. Eu não sei se é verdade, né. Né. E... E aí... Eu tava numa dessas... Eu tava na guarita do... Do... Do cemitério, né. E eu vi... De noite... Uns... 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 Uns vultos passaram abaixados, sim, né. E eu liguei pra guarda, né. Ó... Ó... Sargento. Então... Ou é fantasma ou tão querendo invadir a vila, né. E o sargento... Não, deve ser fantasma. Né. Tu tá indo na frente do cemitério, né. Gente, eu nunca vi nada demais, né. A não ser esse dia. E aí eu peguei... E eu ficava olhando pro cemitério, né. Porque é bem de frente, né. E aí... E eu peguei e entrei pra dentro da guarita, né. Mas isso aí não é porque o fantasma vai passar... Passar abaixado lá no... Né. Um cem, duzentos metros longe de mim. E eu peguei e liguei. Ó... Sargento. Estão querendo entrar aqui no... Na guarda aqui, né. E não é fantasma. Eu ouvi. Aí foi lá o... 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 O sargento pegaram... Eram dois... Dois... É... É... Na... Dois bandidos, né. Na época era... Eu acho que era o menor. E peguemos e demos uma... Uma... Um corretivo neles e tivemos que soltar, né. Porque... Era o menor de idade, né. E... Seguido aparecia roubo ali de bicicleta e coisa, né. E... Da... Da reforma. Né. Fiquei também... Né. Fiquei um mês lá. Reformando, né. A casa e depois voltei. E... Minhas histórias estão acabando, gente. São seis vídeos agora, né. E... Se tiver mais alguma que eu achar interessante... Pra vocês, e... Eu venho aqui e conto, né. E é isso aí, né. Minhas histórias de quartel, né. Então tá... Até mais, então. Tchau. 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 Tchau.